Comece por cozinhar os feijões previamente demolhados. Primeiro a feijoca branca e a cada 5 minutos adicione os restantes um a um. O feijão frade, a seguir o feijão azuki, depois o feijão branco, por fim o que coze mais rápido, o feijão mung e também a cevada perlada. No total, deverão cozinhar em 40 minutos. Para a guarnição, corte a beringela em cubos e reserve. Faça o mesmo com o aipo, corte o talo e também a folha. Com o feijão cozinhado, verta quase toda a água para uma tigela. Adicione o tomate seco e a alga com bú. Deixe em fusionar cerca de 20 minutos. Adicione a beringela à base da sopa e deixe cozinhar em lume brando. Tempere com sal. Com a beringela quase cozinhada, adicione o talo de aipo. Junte as folhas de aipo e uma pitada de segurelha. Por fim, coupe para dentro do tacho a água infusionada da alga e do tomate seco. Já no prato, termine com um fio de azeite.